Glória a Deus Queridos, deixa eu compartilhar rapidinho Prometo que é bem rápido Você que trouxe a Bíblia rapidinho, lá em Filipenses Capítulo 2 Agradecer a Deus pela vida Do meu futuro noivo Você confirma comigo o nome de Jesus Diga amém O Sidney, que Deus tem usado ele Para as nações também, pregue-se o Brasil inteiro A minha mames E a minha irmã que está ali, estou feliz de ter vocês aqui Só Deus faz isso, gente Filipe, esses dois Versículo 5 diz assim Seja a atitude de vocês A mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou Que o ser igual a Deus Era algo que devia pegar-se Mas esvaziou-se A si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte E morte de cruz Por isso Deus o exaltou A mais alta posição Ele deu um nome que está acima De todo nome Para que é o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus Na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Olha aqui Enquanto o Cleiton Vai se preparar ali Salve, olou Nós estamos Desde que o ser humano Foi criado Que ele tem o direito De escolher Adorar ou não adorar a Deus Ele tem a opção De aceitar ou não aceitar Jesus como único O suficiente Salvador Só que vai chegar Um dia, pastor Em que todo joelho Vai se dobrar Toda língua vai Vai, vai, vai confessar Que o Jesus Que você levanta a mão Agora e glorifica Ele é o único Ele é o único Senhor Eu estou dizendo para você Que nós não estamos aqui Por causa de qualquer Deus Não Nós não levantamos E adoramos qualquer Deus Não Nós levantamos E glorificamos A um Deus Que todo joelho Vai se dobrar Toda língua Vai confessar Que ele é o único Senhor Você quer ficar de pé Nessa noite? Vai ficar mais livre Você acredita que ele está aqui? O que adianta ter as mãos E não poder tocar O que adianta ter ouvidos E não se movimentar Existem um escuro Assim, não é verdade? Olha O que adianta ter os olhos E não enxergar? E não enxergar Tem a sua volta Aquele monte de aroma Mas nem pode respirar Recebe até Nome de Deus Porém Morto está Mas você segue O Jesus Assim, ó O meu Deus Se movimenta O som da adoração É muito forte O toque De suas mãos Inclina Seus ouvidos Pra te escutar É que o meu Deus Ninguém consegue De ele se esconder Se ele não quiser aparecer Faz seu povo entender Que em meio ao silêncio Ele também está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo É sob o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido Eu vou adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas é mentira Irão se dobrar Irão reconhecer E vai ter que confessar O que adianta Ter os olhos Nem pode enxergar Tem a sua volta Aquele monte de aroma Mas nem pode respirar Recebe até Nome de Deus Porém Mas o Deus Jesus é como? É como? O que que ele faz? O que que ele faz? O meu Deus Se movimenta ao céu Oh meu Deus É muito forte O toque de suas mãos Ele inclina os seus ouvidos Pra me ouvir adorar Oh meu Deus Oh meu Deus Ninguém consegue Ninguém consegue Néle se esconder Se ele não quiser Aparecer Faz seu povo Entender que no meio Do silêncio Ele também está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo E tudo que é mentira E tudo que é mentira E o seu zelo consumir Eu vou adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Mas Profetas da mentira Tem que se dotar Irão reconhecer Confessa 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 Que só há um Deus Em toda Levanta tua mão Pra adorar Se Jesus vai E Não, não, não tem Não, não tem Nem na terra Nem no céu E nem no mar E Você pode confessar Isso com tua boca Nessa madrugada Vai E Levanta essa tua voz E declara E Outre igual Não 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 E Outre Igual E Oh O nome dele está acima de qualquer dificuldade, o nome dele é grande, 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 é grande. Você pode adorar esse Jesus. Ele está aqui, sobre o altar e tudo que é mentira, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, porque ele está o dono da força, o dono da força, o dono da vigília está. Vão ter que conversar. O quê? E outro? Aplausos, Jesus. Queridos.